Glória a Deus! Glória a Deus, amém? Mas o Senhor e a igreja Motivo de alegria, nós estávamos aqui nessa noite Noite de bênção, noite de adorar a Deus Noite de tremer, que é onde ela está tremendo aqui, não é? Mas faz parte, não é? Tudo faz parte, tudo coopera Para o bem, não é? Aleluia, glória a Deus Nós somos estimulados para o bem Para estar na presença de Deus E receber algo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Hoje é um trabalho maravilhoso Em particular eu amo Tuto com jovens Trabalho com jovens Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas vocês não ficam chateados comigo? Quantos jovens estão aí na nave da igreja? Quantos jovens? Participam aqui? Ah, eu gosto de ter os irmãos aqui levantaram as mãos Valeu, galera! Jovens que cantaram aqui, eu vi vocês cantando bonito hoje Cantam todos os dias, mas hoje, senhor Onde estão vocês? Eu queria te fazer um convite para voltar aqui, pode ser? Valeu! Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Ele é maravilhoso Tem mais, tem dois E aí, três Eita! Glória! Vem, passa e puxa o outro aí e fala, vamos lá Glória a Deus Tem mais jovens aí? Eu sei que tem Vem aqui Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia! E Ele está aqui Tem cheiro dEle aqui Uuuh! Quem já sentiu o cheiro dEle aqui? Ah, ah! É o cheiro dEle, é a essência dEle Não é o cheiro não Glorifique a Deus porque a palavra vai ter que cair A presença do Senhor é real em nosso reino Uuuh! Não te preocupa Você vai entender Olha a sua Bíblia por mim Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 Glória a Deus Eu vou ler o versículo 1º No versículo 2 E logo após o versículo Versículo 14 Tá? Glória a Deus Se tiver mais jovem aí Pode vir aí pra frente Eu sou insistente, não é? Glória a Deus! Amém? Aleluia! Nós diz assim a palavra do Senhor Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Entendeu? Glória! No mesmo lugar E de repente veio no céu um som Como de um vento veemente E impetuoso E encheu toda a casa Em que estavam assentados Amém? O versículo 14 Nós diz assim Até nesse versículo Uma manhã de oração aqui Com o grupo de louvor Pedro, porém Ponto-se em pé E os onze Levantou-se com medo E ele Começou a dizer Varões judeus E todos os que habitais Em Jerusalém Seja-vos isso notório E escutai As minhas palavras Amém? Eu bem rápido Quero deixar aqui Uma mensagem Aos jovens A toda a igreja Que hoje é um culto Direcionado aos nossos jovens Que o Senhor Implante algo novo Nos vossos corações Nos jovens da casa de Deus Aqueles que trabalham Como jovens Nesta casa Que o Senhor Continue Aversoando a vida De cada um de vocês Mas o que nos mostra aqui Nos versículos primeiro Fala-nos de unidade Fala-nos de ser único Fala-nos de algo Que não tem poder Para ser dividido E quando você começa a analisar Todo o processo da unidade E as suas características Nós começamos a ver Que as características da unidade Elas são favoráveis Elas são estimuladoras Elas nos trazem estrutura E a unidade Ela é edificante Ela edifica A unidade Ela tem uma base De crescimento Quem vive em unidade Cresce Aleluia E tem um grande desempenho E esse desempenho É em todas as áreas Da sua vida Na área pessoal Na área espiritual E na área profissional A unidade Ela nos dá Uma visão ampla De algo que é único De algo indivisível Por isso eu chamei os jovens Para estar aqui Para receber Este algo único De Deus Amém É algo único Direcionado para as suas vidas Esta noite Aleluia É algo que não vai se dividir É algo que não vai se dispersar É algo que virá sobre a sua vida Como algo favorável Para te estimular Para te trazer estrutura Para te edificar Para te ajudar a crescer Para que você tenha uma vida ampla Pessoal Como pessoa Como gente Como servo Aleluia Que você tenha um crescimento Espiritual E profissional Essas são as bases de Deus Para as suas vidas Aqui nesta noite O Senhor Quer unir as suas vidas Para que vocês Se tornem Únimos Para que tenham unidade A unidade tem uma referência Fora todas essas características Que quando as pessoas Uma família Ela é unida A família unida Tem a porta fechada E eu creio também Que os jovens unidos Tem uma porta fechada Aleluia A casa de Deus Tem união Tem uma porta fechada Fechada para queimar Fechada para contenda Fechada para divisão Fechada Aleluia Mãe de Deus Para aquilo que vem tirar A nossa paz E a nossa alegria Aleluia Nesta noite A unidade Entra na tua casa E fecha a porta Para tudo aquilo Que vem para dividir E para impedir A sua vitória Nesta noite O Senhor Fecha a porta E no meio Dessa nossa cidade Para que nada Vem a impedir A bênção de Deus Sobre a sua vida Para o pecado Que vive de roger Aleluia Ele pega para a terra E você pensa Que em nome de Jesus Você crê Pode adorar a Deus A unidade Ela nos dá Esse desenvolvimento Essa vontade De estar perto Essa vontade De crescer Mas de levar alguém Com a gente Eu vou Mas você Vai junto Aleluia Glória a Deus Então quando eu recebi O batismo Com o Espírito Santo Eu estava na Santa Ceia Tinha um mês De batizada E tinha uma irmã Sentada do meu lado A irmã Ana E desde quando eu saí Das águas Ela falava Deus tem algo Na sua vida Deus tem algo Na sua vida Deus tem algo Na sua vida E eu não entendia Que alma é essa Eu falo para você Em uma cidade Deus tem algo Na sua vida Aleluia Você pode tocar Em alguém Nesta noite E se for A palavra de Deus E para Deus Tem algo E ele está desenvolvendo E é na sua vida É para você É para você Hoje Se você acredita Pode adorar a ele Que o Deus Pode adorar a ele Aleluia Que esta contemplada A tua vida Está dizendo É para você É para você É para você É para você Precisamos de palavra Para demonstrar Que vem nos trazer força Que vem nos trazer ânimo Que nos ajude A tomar a nossa cruz De cada dia E caminhar Precisamos de alguém Que nos ajude A continuar A olhar Para o alvo Porque muitas vezes Nós queremos ampliar Queremos crescer Mas alguém segura E diz Isso não é para você Mas nessa noite Jovens do Senhor Nessa noite Igreja de Deus O Senhor Colocará alguém Do seu lado Que vai te ajudar A crescer nessa terra Porque quem pode É ter novidade De coisa boa Chegar no pai Nas nossas vidas E essa irmã Que eu falei Eu estava sentadinha Assim ela Do meu lado E o irmão Passou servindo A santa ceia E quando ali Eu toquei Eu comecei a tremer Aleluia Mas eu tremei Nem eu posso Eu to tremei Hoje Vamos ver se eu tremei Você está tremei Aleluia E aí o irmão Começou a falar Batiza Jesus Batiza Batiza Oh como precisamos Aleluia Deus que se estimula Dois que diz Batiza 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 Jesus Renova Jesus Abençoa Jesus Cura Jesus Essa noite Seja curado Amante a mão E receba Por que Jesus Está o pé Nomei Nosso meio Amante a mão Amante a gente Alabasse Alá Amante a mão Correia E de repente Eu comecei a tremer E fui batizada Com o Espírito Santo E eu entendi A brindão Gente Aleluia Aí Ela chegou Ela chegou e falou assim Mas eu já contei isso aqui Mas Gente Deixa eu correr Tem uma vigília Vamos comigo E eu fui pra vigília Quando eu cheguei na vigília Comecei a tremer de novo Aí ela não falou batiza não Ela falou Senhor Vai concedendo os donos Vai concedendo os donos Vai Senhor Concebe o dono pra ela Senhor Usa ela na terra Glória Você pode levantar as mãos Essa noite Porque o Senhor tem dom Para a sua igreja O Senhor quer te usar Nessa terra Glória a Deus Nós precisamos De pessoas Que estejam Com a nossa Seguridade Nos levando Pra frente Porque o nosso algo Como foi cantado Aqui nessa noite É o céu Eu quero chegar No céu E quero que você Esteja lá também Glória Eles receberam O Espírito Santo E permaneceram E quando receberam O Espírito Santo Foi para permanecer Para continuar Para prosseguir existindo Você recebeu o amor de Deus Não foi pra morrer não Foi pra continuar existindo Para continuar resistindo Na presença dele Ei É pra conservar A tua vida É pra você ficar aí No lugar onde você Está na cidade Adorando a Deus É por isso que o Senhor Te diz nessa noite Receba o Espírito Santo E permaneça Receba o Espírito Santo E permaneça Receba o Espírito Santo E continue aí Continue aí No seu lugar Agora Vamos até nós Você precisa continuar No seu lugar Porque o seu lugar É o lugar É o lugar do crescimento O seu lugar É o lugar que vai se estender O seu lugar É o lugar que você está O lugar até virando por Deus Para a sua vitória Você crê Levanta a tua mão E adore a Deus E permaneça 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 Fique aí A unidade tem um sinal Não é só falar O Mãe Joela fica falando O Mãe Joela Não A unidade tem um sinal O sinal daquele que Ouve a palavra de Deus E qual foi o sinal O Mãe Joela O sinal foi O estamos juntos Ou Se você quiser Pode falar Estamos juntos Você é que sabe Mas o importante É estar juntos Você pode ser profeta Dessa pessoa E falar para essa pessoa Que está no seu lugar Aí perto de você Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Daniel Estamos juntos Estamos juntos Em conturação Estamos juntos Na cidade Nós estamos aqui Ei, 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 ei Você não fez a sol Aí Irmão por cima Estamos juntos Nessa guerra No estacionamento E Deus Aí E o pedrão se levanta Isso tem um negócio Aqui Eu não posso voltar Para casa Com esse negócio Sabe Você é comigo Hoje Vamos para encerrar Eu fui para Itapedi Com o Daniel Para a casa do irmão Mais velha dele Eu cheguei em casa Às 5h20 da tarde Aí o Daniel Olhou para mim E falou assim A senhora vai no curvo Falei Irmão Só vou me trocar Aí entrei no meu quarto Né Aí eu tenho um lugarzinho Lá Um espaço Que é um espaço De estudo E eu passei assim Aí o senhor falou Abre o armário Aí eu gritei Até para ouvir Eu falei Mas Deus Eu não vou pegar hoje não Aleluia Aí ela deu para falar Alguém mandou mensagem Para a senhora mãe Falei não Ah apagou Não é não Fia É que eu senti um negócio Aqui assim Sabe Que negócio Pregador Irmão Eu falei Um negócio é obedecer Aí abri o armário E o senhor falou Fala Em atos dos apóstolos dois Porque eu tenho algo Para falar Converse E eu fiquei sentadinha Ali anotando Né Algumas coisas aqui Né Aleluia Algumas já estavam em mente E outra Eu vi quando eu vi O amado irmão E eu já falei Ah irmão Pelo apoio de Deus Né Mas o pegão Sabia que o negócio Está com ele E quando ele foi cheio Ele se levantou E o sinal da unidade Está aqui Quando ele se levanta Os onze se levantam Juntamente com ele Dizemos vai Pedro Fala Pedro Profetiza Pedro Preta aí Pedro Abre a boca de Pedro Deus E fala Ei 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 Uma cidade recebe Deus vai encher a sua boca Nesta noite Recebe Continua aí Pedro Vai pregando Porque nós estamos intercedendo Vai pregando Pedro Porque Deus quer usar a sua vida Esse é o sinal da unidade Quando um se levanta Por Deus Todos se levantam E começa a estimular E abençoar a vida daquela pessoa Eu não sei De que forma você entrou Aqui nesta noite Mas eu tenho uma palavra de Deus Mas eu tenho uma palavra de Deus pra você Com o Senhor e onde você está Adorando a Deus Clarificando a Ele Porque Ele tem milagre para a tua vida Você acredita na conta não Você acredita na glória Continua jovem Continua minha querida irmã do Ciclanação Continua você irmão que entrou aqui nesta noite Não tem outro lugar pra você não O negócio vai afunilar Porque o teu lugar é este lugar Que você está sentado aí Quem sabe do lado do jovem que é seu filho Quem sabe do lado de uma criança Que está aí que é seu filho Que é seu negro Não sei Quem sabe do lado da sua esposa Do seu esposo E Jesus te trouxe nesse formato Para te dizer Continue aí Continue aí Porque eu quero usar a sua vida neste lugar Aleluia Mas a luta Que batalha É permanecer Essa unidade Porque tudo acontece Para que ela seja Quebrada Por que irmão Joelma Unidade quebrada Nós nos tornamos vazios Unidade quebrada Nós nos tornamos impotentes Aleluia Unidade quebrada Nós começamos a nos tornar Minguados Sem força Sem resistência Sem vigor Sem ânimo Mas onde está a unidade O inimigo parte Sem retirada E a presença Do Senhor chega E o milagre chega A vitória chega A restauração chega A cunha chega Para a tua vida As portas abertas Deus está falando Nessa noite Eu te trouxe aqui Para viver Eu estou contigo Nessa batalha Levanta tua cabeça E anda Se alegra Nessa noite Porque o Deus Que se uniu contigo Não abre mão Da tua vida E Ele está dizendo Levanta e anda Levanta e anda Levanta e vai Eu sou o teu Deus Eis que eu te tomo Pela tua mão Eu te ajudo Nessa noite Que a serma de Deus E que de pé Igreja Desse momento Aleluia Os nossos minutos Já se foram A mocidade que eu vim Vai lá Vem 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 Vai adorando Eu quero Eu quero chamar você Que quer levantar as suas mãos Aceitando a Jesus Nessa noite Com você que está afastado E que quer voltar pra Jesus Nessa noite Enquanto a mocidade vai alvando Você vai vindo à frente Eu quero orar pra você Vai dando glória Cria coragem Vem aqui Que nós estamos junto com você Vem 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 Cria coragem Vem aqui Aleluia Nós queremos orar por sua vida Glória a Deus Nós queremos orar por você Aleluia Cidade pode louvando Enquanto essas pessoas vão Você que está enfermo Você que está com problema nos rins Vem aqui receber O milagre do Senhor Aleluia Aleluia Vem Tem mais uma pessoa vindo Outra pessoa aqui Vem 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 nessa noite A mocidade vai alvando Deus E eu vou te esperando aqui Você Que está mandando os currículos E as portas estão fechadas Vem aqui Eu quero orar por você Aleluia Valeu Pode vir Pode vir Aleluia 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 Outro rei Outro rei Com as raízes da turma, É uma naça de julgão, E tem de montanha, Com os olhos soltados no céu, Com o risco de orelha, Com o que pode vencer. Senhor, não vou te impedir, Com o meu coração, É tudo que o meu é, Com o meu coração, Vivo só pra ti, Amar o mal no céu, É de noite da morte, Maravilha. 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 Já não pode me peinar o mal, Traga-me. O coração, Maravilha. Eu acolto Eu acolto Eu quero entender Esse é o que eu já te quero Com os olhos Lá no céu O risco de correr O risco Eu vencer Eu vencer Certo O amor de meu dia Eu sei que Eu acolto Eu te lhe Eu o meu coração E o sol Eu o meu coração E o mar O meu coração Eu creio Eu te amo 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 O amor, o amor, o amor, o amor, o amor o amor, o amor, o amor, o amor O Senhor é um ódio ouras, O verso de doer, O Senhor é um ódio ouras, O Senhor é um ódio ouras, A glória do mal do céu, a doutora de nós na morte, O Senhor é um ódio ouras. O meu coração é exclusivo eu O meu coração que nos toca a ti Não abre o banco do céu Não quer ir diante da morte Seus filhos é frio e resenha O meu coração é exclusivo O meu coração é exclusivo eu O meu coração é única O meu coração é exclusivo eu O meu coração que nos toca a ti Amém. Amém. Amém.